Olá, eu quero agradecer a oportunidade hoje de poder estar do lado do Lucas, um grande profissional, um grande atleta, uma pessoa que devido às desavenças da vida aí acabamos nos separando, mas hoje ele está bem assessorado, está numa equipe, numa organização excelente, fico feliz por isso também. E fazer uma entrevista sobre um trabalho que eu vinha fazendo para poder não só treinar atletas, como lidei com muitas pessoas de periferia, trabalhar a regravar um modelo de sucesso, modelar pessoas de sucesso e eu utilizava a programação linguística na época e aí o Lucas passou por um problema de saúde e uma oportunidade muito grande, como eu também já passei e caí de cama na véspera de um título brasileiro, sendo que já era até sétimo do ranking, terceiro do ranking de uma versão, sétimo em outra, pronto para o Mundial e quando surgiu um título brasileiro eu caí de cama, aquela frase interna é inconsciente, socorro, tenho medo de vencer. Então tem pessoas que passam por isso, por certos medos, trava e aquela trava vai virando uma doença, vai virando um ganho secundário, a pessoa não sabe a meio inconsciente de que ela quer aquela pobreza, aquela doença para poder justificar um problema e não sair daquela mesmice ou vitimice, né? Então, Lucas, vamos ver que foi, que ano foi que aconteceu isso? Então, em 2003 tivemos esse desafio, vimos de uma doença que tinha impossibilidade de lutar e graças, assim, ao seu conhecimento, que na época me ajudou bastante, entrei em força e raça, consegui trazer esse título para o Mundial. Continuando no próximo round, vamos entrar em mais detalhes. Aguardo até o próximo round.